A paz de Cristo, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Papo com Deus. Eu sou o Elber e no estudo de hoje eu vou estar te guiando em um assunto sensacional, Apocalipse 11, tá? O Santuário e o Tempo dos Gentios, ok? Então, antes de começarmos esse assunto, eu quero te fazer um convite muito especial. Vai lá no nosso site, onde vão ter cursos totalmente gratuitos para você fazer e você vai poder imprimir o seu certificado de conclusão. Ou seja, você vai fazer seus cursos, quando você concluir, você vai poder imprimir um certificado ali de conclusão, ok? Vão ter avaliações para você estar vendo o seu nível, o quanto você conseguiu ali se aprofundar na palavra, beleza? Eu também quero te fazer um grande convite, tá? Se você quiser entrar nos nossos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, tá? O link vai estar aqui na descrição. Eu quero te pedir um grande favor, ok? Estamos chegando a 10 mil seguidores no Instagram. Se você ainda não nos circular, por favor, vai lá, nos segue, porque vai nos dar uma opção muito bacana. A opção de arrastar para cima e assim o evangelho vai poder ser espalhado para mais pessoas, tá bom? Vamos estar abençoando mais vidas, beleza? E esse projeto gráfico que o Max fez ficou incrível. Para baixar ele, o link vai estar aqui na descrição, totalmente grátis, beleza? Então vamos aqui para o nosso estudo, o Santuário de Deus e as suas medições e também o Tempo dos Gentios, beleza? Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês vai ser esse aqui, Apocalipse 11, verso 1. Vamos ler. Então, primeira pergunta desse texto. O que é esse Santuário ou quem é esse Santuário? Tá bom? Vamos aqui, ó. Então, vemos que esse Santuário de Apocalipse 11 está apontando para o corpo de Cristo. O próprio Jesus, ele fala isso. Em João, capítulo 2, destrua esse Santuário e em três dias eu reconstruirei. E notamos que nessa passagem ele está falando do quê? Do seu corpo, ok? Então, Cristo, ele está falando que o Santuário que será reedificado é o quê? O seu corpo após três dias, ou seja, após a sua ressurreição. E Paulo, ele vai nos confirmar isso aqui, ó. Em 1 Coríntios 3, do verso 16 a 17. Olha o que Paulo vai falar, que interessante. Não sabeis que sois Santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o Santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o Santuário de Deus, que sois vós, viu? Nós somos o Santuário de Deus. É sagrado. Então, Paulo, ele confirma o que Cristo, ele fala no texto acima. Que o nosso corpo é o Santuário de Deus. Ele vai nos revelar o quê? O mistério de Cristo que está lá em Efésios 3. Judeus e gentios, unidos em um corpo, sobre a liderança de um só cabeça, que é Cristo. Esse é o mistério de Deus. O corpo de Cristo. Judeus e gentios, unidos, corredeiros. Beleza? Então, esse é o mistério. Então, esse Santuário é a Igreja do Senhor. Beleza? Então, vamos agora aqui para o texto de Apocalipse 11, verso 2, tá bom? Ó, mas deixa de parte o ato exterior do Santuário, e não nessas, porque foi ele dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão os pés da Cidade Santa. Então, vamos falar um pouco sobre isso, ó. Então, notamos que esse Santuário, ele é dividido em três partes, igual ao corpo do homem. Você tem ato, santo, lugar, e santo dos santos, e no corpo nós temos corpo, alma e espírito, tá bom? Olha que interessante isso. E Deus pediu para medir o altar e os que nele adoram, apontando para quê? Para o homem interior, no qual somente Deus conhece. Mas, ele deixou de fora o ato, que representa o corpo exterior, o homem externo, no qual o inimigo pode até matar, porém, nunca chegará ao homem interior. Por quê? Porque ele foi medido pela justa medida de Deus. Beleza? Então, o inimigo, ele pode até nos matar na carne. Mas, se nós estivermos juntos com o Espírito Santo e firmes na palavra de Deus, ele nunca vai atingir o nosso homem interior, tá bom? Eu acho muito incrível aquela passagem de Estevão, no qual ele está ali sendo apedrejado, e ele fala, Deus, perdoe esses homens, porque eles não sabem o que faz. Olha que coisa maravilhosa. Ele está sendo ali atacado, morto, passando ali por uma grande aflição, mas ele vai e ele pede ali para Deus ter compaixão àquelas pessoas. Isso é o amor de Deus. O interior dele estava cheio do Espírito Santo. Por mais que a carne dele ali estava sofrendo, estava sofrendo ataques, o Espírito, o interior dele estava firme no Senhor. E isso é o que Deus espera de nós, de mim e de você, tá? O interior firme, o interior voltado a Ele. Então, vamos ver agora o que é esse tempo dos gentios, tá bom? Esses 42 meses. O próprio verso vai dizer que os gentios pisarão por 42 meses. Então, vamos ler aqui Lucas 21, que vai dizer assim, ó. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações e até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Olha só, então, Lucas, ele fala aqui, Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se completem, beleza? Então, agora, Apocalipse 13, que vai fazer uma ligação tremenda com esse verso de Lucas 21 e com Apocalipse 11. Olha só, vai falar da besta aqui que sobe, tá? Vai falar, ó. Foi lhe dado uma boca que preferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses, ok? Uma coisa que me chama também muita atenção nesse texto de Apocalipse 11 é a expressão cidade santa, ok? Ela vai aparecer algumas vezes na Bíblia. Em Daniel, por exemplo, nas 70 semanas vão falar, Daniel, 70 semanas estão decretadas sobre o quê? Sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade. Em Apocalipse 11, verso 2, vai falar o quê? Que os gentios pisarão por 42 meses, o quê? A santa cidade. Em Apocalipse 21, vai falar o quê? Eu vi a esposa do cordeiro, a santa cidade adornada, ataviada como esposa para o seu marido. Então, olha só essa expressão que aparece diversas vezes em textos muito importantes na Bíblia. A santa cidade. Ok? Então, percebemos que esse tempo dos gentios está relacionado com a grande tribulação, com os 42 meses no qual a besta vai ter autoridade para fazer guerra contra os santos e prevalecer, como diz o livro do profeta Daniel. Ok? No qual a besta ter autoridade para perseguir a igreja, o corpo de Cristo. Então, esse santuário que será pisado por 42 meses não é nada mais, nada menos que o corpo de Cristo. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, escreva aqui nos comentários o que você achou sempre de forma respeitosa como vocês muito bem fazem, tá bom? Eu vou pedir também para vocês irem lá no nosso site e fazer os nossos cursos totalmente gratuitos e se puder, nos siga no Instagram, ok? Fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo estudo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri